Em uma época onde o estereótipo da esmagadora maioria dos lutadores de artes marciais, tanto orientais quanto ocidentais, eram de indivíduos magros, fortes ou com corpos bem definidos e estéticos, que ele mostrou ao mundo, através das telonas, que era possível sim, de um indivíduo fora dos padrões impostos pela sociedade, praticar artes marciais em alto nível, chegando a superar lutadores tidos como os representantes ideais em se tratando de estética, tanto marcial quanto para a atuação. Dito isto, ele é um ator, produtor e diretor de filmes de Hong Kong, sem contar que na juventude fora um excepcional artista marcial. No passado, o mesmo fora tão importante para o cenário das artes marciais cinematográficas, que já atuou ao lado de lendas como Bruce Lee e Jack Chan, aliás, por muito tempo, ele coreografou cenas de lutas para Jack Chan. Portanto, de quem se trata este artista marcial e ator fora dos padrões mundanos da sétima arte, é o que veremos. Hoje apresentamos Samo Hung, o melhor, maior, mais habilidoso e completo gordinho porradeiro que o cinema já viu. Olá, Eduardo Mavoz e sejam todos bem-vindos ao canal Óleos. Hong Kengbo é outro dos artistas marciais asiáticos, mais precisamente de Hong Kong, que fizeram história nos cenários das lutas e também das atuações por trás das telonas. Tendo nascido no dia 7 de janeiro de 1952 lá em Hong Kong, ele é conhecido como Samo Hung e também conhecido como Dagodá, que significa o grande irmão. E sem demagogia, de fato, o é mesmo, pois Samo Hung se destaca no Oriente por ajudar e dar oportunidades para muitos de seus compatriotas, principalmente no início de suas carreiras cinematográficas. Daí vocês devem estar se perguntando, de que forma ele ajuda seu semelhante? Família, Samo Hung é aquele tipo de pessoa solidária e caridosa que dá uma chance para quem está começando nos cinemas. Ele ajuda dando-lhes papéis nos filmes ou contratando para ajudar nas equipes de produção das filmagens dos seus longas. Sendo assim, ele ficou conhecido como o grande, grande irmão, por ter um coração bondoso, sendo o primeiro a deixar uma marca na indústria do entretenimento, expondo o Kung Fu para o mundo, e por ser um cara corpulento, um pouco acima dos padrões asiáticos no passado, é claro, pois hoje já é normal por lá haverem indivíduos mais fortinhos. Agora focando um pouco na sua carreira de ator, com mais de 120 filmes no currículo, Samo Hung já ganhou diversos prêmios em Hong Kong nos festivais e cinemas asiáticos. O cara é foda, patroa! Foram prêmios de melhor ator em 1983 com o filme Carry On Pickpocket, em 1988 e 1989 com o filme Catch You Fuck. Ainda no ano de 1983, ele foi agremiado com o prêmio de melhor coreografia de ação no filme The Prodigal Song, Ip Man de 2009, Ip Man 2 de 2011 e Paradox de 2018. Agora pela Asian Film Awards, ele conquistou o prêmio de melhor ator coadjuvante em 2011, também pelo longa Ip Man 2. Mas não é só isso não. Pela Golden Horse Awards, ele levou pra casa a estatueta de melhor coreografia de ação em 2009 em Ip Man, e também novamente em Ip Man 2, só que no ano de 2010. O maluco é bravo! Em outras palavras, o cara era fera na atuação e nas coreografias, comentem aí. E vamos combinar. Foram prêmios merecidíssimos, visto que Samo Hung iniciou sua carreira nos cinemas no início da década de 1960, ou seja, são mais de 60 anos de profissão, uma vez que ele ainda segue produzindo, e às vezes atua em algumas obras dirigidas por ele mesmo. Ele participou e protagonizou uma infinidade de bons filmes, mas vale destacar seu papel como mestre Hong em O Grande Mestre 2, de 2010, que lhe rendeu tantos prêmios. Família, Samo Hung participou de vários programas de TV e seriados, mas vale destacar a série Um Policial da Pesada, que teve duas temporadas de 1998 a 2000, uma excelente série. É verdade. Enfim, atualmente Samo Hung continua na ativa, é pai de quatro filhos, já é vovô, goza de boa saúde, e continua a ajudar seus compatriotas lá em Hong Kong. E vocês, o que acham de Hung Kembo? Este senhor que é considerado como o pioneiro em levar o Kung Fu para as telonas. Deixem os comentários abaixo. Bom, família, eu vivo por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like, valeu, é nóis, e fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto